Meus alunos queridos, bom dia pra todos, boa tarde e boa noite. Para aqueles que podem estudar na parte da manhã, tarde ou noite, enfim. Hoje nós começaremos mais uma Eletivas de Música, a importância da música. Estamos falando, já falamos no vídeo passado, que o nosso projeto, a nossa perspectiva para a Eletiva, não é obrigatoriamente transformar vocês em tocadores, mas fazer com que todos conheçam e se interessem por essa pedagogia. A música tem uma dinâmica, tem uma impulsão natural dela que é interessante. Ou seja, é a impulsão da educação. A música é por meio da música também que se educa. A música também, ela traz educação, ela traz pedagogia, instrução, entendimento, postura, ética, atitude, comportamento. Ela dá vislumbres de uma vida boa, ou melhor, de uma vida que não faz mal ao próximo. Muitas pessoas escaparam de uma vida de crime, de violência urbana, de agressões, de guerra, por conta da música. Se eu disser que a música não é importante para a humanidade e para a nossa sociedade, eu estarei sendo uma pessoa desonesta com a informação. E quando eu falo de música, foi o que eu expliquei para vocês na outra aula, Eu não falo obrigatoriamente de ritmos musicais. Eu falo de música. A música é progressiva, ela é evolutiva. A música não é expansionista, ela é evolutiva. Ela se evolui. Ela busca identidade. Identidade particular, peculiar, própria de cada indivíduo. Tá bom, queridos? Então, às vezes, quando eu peço para os meus alunos assim, alguns alunos têm problemas e eu respeito, tá? É um direito do país em que vivemos. É um direito da democracia. O problema é que os alunos precisam entender, e os pais precisam entender também, que nós temos direitos e deveres. Por exemplo, você tem o direito de não ouvir música. Músicas que alguns chamam de músicas gospel, por você ser alguém de uma outra religião, de uma religião afro, de uma religião mística, de uma religião metafísica. Você tem, é um direito seu. O problema é que, em música, esse preconceito, ele precisa ser quebrado. Já diz o nome, preconceito. Esse conceito, essa ideia forma, esse conjunto de ideia formada por antecipação, ele precisa ser quebrado, precisa ser fragmentado, destruído. Tá bom, meus alunos? Então, eu preciso que vocês, hoje, o trabalho que eu peço a vocês é esse aqui. Já está na hora de nós, eu preciso conhecer de vocês a extensão vocálica de cada um. Tem muitos alunos que não estão me devolvendo os trabalhos no Classroom, no Google Classroom. Se você não tem internet, você não tem acesso, faz assim, ó. Vai na escola, aonde você estuda as minhas elitivas, ou no Maurício Alves Brás, ou no Filomenenares Milano, ou no Village, Residência ao Village, chega lá, conversa com a coordenadora, ou com o coordenador, ou com o diretor, ou com a diretora, e pede para eles imprimirem os trabalhos do professor para passar para vocês. Mas vocês precisam fazer os trabalhos, porque senão vai influenciar diretamente nas notas do próximo bimestre. Tá bom? Então, eu preciso que todos façam. Hoje, eu quero que vocês escutem essa música aqui, ó. Eu separei um pedaço de uma música para passar para vocês. Vocês vão escutá-la, ouçam a potência e a extensão vocálica de um cantor chamado Leonardo Gonçalves. Foi o que eu disse. A música quebra preconceitos, independente da religião. Você pode até não ser um evangélico, você pode ser um católico, um espírita, um candomblessista, o que quer que seja. Mas em uma escola, você é um aluno. Então, você precisa ouvir, às vezes, também, o que você não gosta de ouvir. É igual eu. Quando eu fazia a faculdade, eu escutei vários professores dizer o que eu não gostava, necessariamente, de ouvir. Mas eu tive que ouvir. Estou dentro de uma instituição de aprendizado, né? Tá bom, queridos? Então, independente de religião, escute essa música, observe a voz do cantor, tá bom? E depois eu vou pedir para vocês um vídeo, cada um gravando um pedaço da sua voz, tá bom? Cantando com um pedaço da sua voz. Alguns alunos já mandaram, outros não, tá? E eu preciso disso, tá bom? Eu vou deixar meu WhatsApp lá no Clésum para quem tiver dúvida, entre em contato comigo. Mas ouve essa música aqui, tá bom? É essa que eu quero que vocês escutam. É do cantor Leonardo Gonçalves. Observe como ele começa. Observe a harmonia. Para a maior das provações Ele tanto amou Tudo suportou Ele carregou a nossa luz Veja Ouvir Os cravos nas mãos Sem culpa a sofrer Naqueles momentos de dor O mestre a chorar E foi por você Que ele mostrou Que ele mostrou Tanto amor Os soldados cuspiam no seu rosto Não Posso ouvir o clamor da multidão E Jesus Alunos E Jesus Aquele céu Azul Pede ao Pai que quiser O seu perdão Ele tanto amou Não é pra observar Somente a letra Observe o que ele O poder E a potência Que ele tem Na elevação da voz Meus alunos Presta atenção Vem Os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer Aqueles momentos de dor Vem O mestre a chorar Vem O mestre a chorar E foi por você Que ele mostrou Que ele mostrou Tanto amor Ele mostrou Ele mostrou Que ele mostrou Com isso O amor Carregou Minha cruz Vem 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 Os cravos nas mãos Se a dor Vai sofrer Naqueles momentos que foi E tem o que atrás de orar E foi por você E ele mostrou o seu amor E tem o que atrás de orar E o que atrás de orar E tem o que atrás de orar E tem o que atrás de orar E tem o que atrás de orar E foi por você E ele mostrou o seu amor O que, pessoal? É isso que eu quero, tá? O nome dessa música é Getsemani Ou Getsemani De ou do Leonardo Gonçalves Tá bom? Eu quero que todos vocês Escutem, façam Tentem fazer igual Tem que tentar Tente, se esforce Grava o vídeo Não precisa gravar vídeo longo, não Grava vídeo curto, pequeno Pequeninho, 30 segundos 20 segundos Desde que vocês gravem, tá bom? E vamos avante Vamos pra cima Que vai dar tudo certo Tá bom, meus amigos Meus queridos alunos Fiquem com Deus Uma ótima tarde a todos Um ótimo dia Uma ótima noite E vamos continuar Vamos continuar nos cuidando Tá bom? Tchau pra todos Tchau 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 Tchau